E aí, tá preparado pra quebrar o Fortnite? No vídeo de hoje eu fiz um novo bug de voo infinito Usando uma mochila jato e uma galinha E ainda de quebra eu encontrei a Melanie e ela tava fazendo live, velho Não, rapazada, isso ficou bom demais Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal Se você por acaso ainda não me apanha na loja do Fortnite Usa lá o código FLEX, tá? Usa lá, que é de graça Vem ajudar pra um caramba Agora vem comigo e bora pro desafio Vamos lá então, pessoal, olha só Pra fazer esse bug funcionar, a gente vai precisar de uma mochila jato e de uma galinha Até onde eu saiba, não vai ser tão complicado de encontrar não, tá? A mochila jato tem tudo que é canto, galinha também Então tá tudo certo Eu sei que eu poderia ter caído em um lugar um pouco menos movimentado Mas não tem problema Valeu, parça Beleza Carma, flecão Deu boa Show de bola Já peguei uma mochila jato E agora vamos dar um jeito de segurar rapidinho? Não, 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 isso é bot, né? Não tem cara de ser player, velho Não tá com cara de ser player, não Ai, tem cara de molado, o cara não me viu O cara não me viu, tá tudo certo O rapaz passou pela nossa frente e não viu a gente, tá ótimo E agora como eu vou matar ele? Assim, ó Coitado, vai morrer fácil aqui, ó, tadinho Não morreu não, mano Morreu, né? Demorou um pouquinho pra morrer, mas morreu No final das contas, acabou morrendo Mini shield, tá ótimo Aqui na frente tem mais mini shield Cara, eu tô achando que pelo menos a nave espacial a gente limpou já, né? Ou tem mais cara lá em cima? Na real tem mais cara lá em cima Tô ouvindo barulho de tiro E deve ser cara brigando com capanga Ó o capanga aqui na frente, ó Tá de mochila jato, lindão? Vai morrer, ó Tá morto já, mano Deveria tá morto, né? Só não tá morto porque deu sorte Ó o cara aqui, ó Vai morrer, coitado Eu falei que ia morrer, né? Eu não sou mentiroso Eu sou muita coisa, menos mentiroso Começamos brabo Quatro eliminações já De começo de partida tá ótimo Eu tenho certeza absoluta que a gente não tá sozinho Tem mais cara na cidade Tirando cinquenta, por favor Veio o potão mesmo Deixa eu me curar aqui ligeirinho E tamo bem, mano Começamos brabíssimo Agora o que me falta seria encontrar uma galinha, né? Se encontrar galinha, você vai ficar a mais feliz do mundo Ai, pau lendário Tu tá de sacanagem com a minha cara Que ninguém passou aqui ainda Mano, veio sniper, velho Cara, eu vou levar sniper, tá? Embora que eu não ache a sniper boa nessa temporada Eu vou levar ela só porque é lendária Dá pra tentar fazer umas kills da hora Pera aqui, ó E aí, parceiro? Como que vai essa força? Rapaziada, olha só Pensando bem Eu acho que já tá no momento Da gente vai terminar a cidade Eu não sei se compensa A gente passar mais tempo por aqui Eu ainda posso acabar morrendo, né, velho? Isso não seria legal Ah, quem sabe? Eu vou ficar aqui sim, pô Tamo mandando bem A bala tá encaixando E eu não vou me acovardar e sair da cidade A gente ter certeza que a cidade tá limpada Tá limpada não, né? Tá limpa Tá limpada tá errado Ai, 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 ai Ô, brother Aí tu se cagou todo já, né? Aí, aí, aí se cagou todo já, né, campeão? Já se morrou inteiro Mano, tem uma galera que é corajosa O cara nem tinha escudo Veio pra cima de nós Qual que é a necessidade de fazer isso? O cara tá apado, mano Tá apado Ó, o que eu sei é o seguinte Agora sim, acredito eu que a cidade tá limpa Então a gente vai pegar aqui de volta a nossa sniper lendária E agora eu vou em busca de uma galinha, mano Se eu pegar a galinha tá ótimo já, né? Aí acredito eu que já vou poder fazer o bug E sair voando pelo mapa Galinha Hello, hello Mano, pior que eu não tô afim de levar sniper, velho Mas como ela é lendária Eu meio que me sinto na obrigação de levar ela comigo Isso nem faz muito sentido, né? Mas enfim Ah, rapaziada, olha, mano Esse cara aqui vai morrer Ela vai tomar só uma na força Morreu Eu falei que ia morrer Aquele ditado que avisa, amigo, é Eu só quero achar uma galinha, velho Não é pra ser difícil achar galinha Já pegamos sete pessoas E até agora nenhum sinal da minha galinha Olha o rapaz aqui, ó Olha a bala de sniper encaixando Olha a bala de sniper encaixando Olha o cara saindo correndo Ô, irmão Por que que tu não pulou aqui pra baixo, velho? Ele achou mais inteligente sair correndo, né? Ao invés de pular pro negativo Onde eu nem teria visão dele Mas fazer o que, né? Eu deixei a dessas Ó, pra cá Até onde eu saiba tem que ter galinha Tem um corvo, né, mano? Eu não quero corvo Eu quero galinha, velho Eu só quero uma galinha Terra para galinha Galinha, né? Escuta Ô, galera Eu tô começando a achar que o Fortnite Tá sacanasticando essa cara Porque, tipo, não é possível Não existe explicação pra isso, velho Não existe a menor explicação Pra eu não conseguir encontrar Uma mera galinha Que ia pra ter em tudo que é canto, velho E pra ajudar nem nessa visão Onde a gente tá, né? Ô, pessoal O que vai rolar agora é o seguinte Eu vou subir lá em cima da nave espacial Vou sair voando E vamos tentar encontrar uma galinha pelos ares, beleza? Eu já vou aproveitar também De quem sabe trocar nossa mochila jato Ah, se bem que tem cara lá em cima, velho Tem cara lá em cima Vai dar ruim, né? Se eu for pra lá, vai dar ruim Ai, meu jogo travou Meu jogo travou, mano Meu jogo travou Vocês viram isso? Ai, é uma galinha É uma galinha É uma galinha É uma galinha Encontrou uma galinha Pega a galinha, maravilha Agora, olha só Teoricamente, a gente vai poder voar de forma infinita Como que isso funciona? Olha só, pessoal A gente pode meio que voar de forma infinita, velho Por quê? Porque a galinha Ela mantém a gente no ar E é o tempo da mochila jato recarregar Então, olha que maravilha Isso aqui é legal, mano Ó, isso aqui é legal Tá, tem um cara lá embaixo Nós vamos pegar o rapaz de surpresa Como que eu vou fazer isso? Tá, eu vou matar ele, né? Eu acho que não custa Ó, a galinha Ah, mano, o cara vai sair correndo, velho Ó, ó, ó Ó o segredo Ó o segredo da jogada Ó o segredo Ó o segredo Ó o segredo Ó o segredo Bum Olha o cara aqui, ó Olha que fofura Onde tem a minha galinha? Ai, tá aqui a galinha Beleza, tá ótimo Ó, a galinha, a galinha, a galinha Não, 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 não Volta pra cá, querida Volta pra cá Maravilha E começa novamente o voo infinito Ó, isso aqui é muita beleza Será que a gente consegue chegar na altura máxima? Qual que é a altura máxima será? Vamos tentar descobrir Continua voando, fleicão Vamos continuar voando E, ó O tempo da mochila jato recarregar A galinha mantém a gente no ar Então tá tudo certo Infelizmente a gente não tem combustível infinito pra mochila jato, né? Então eu não vou conseguir ficar no ar pra sempre Mas enquanto durar a gasolina A gente consegue ficar aqui voando Ó, tá caindo um airdrop Eu tô achando que aquele cara lá na frente vai querer pegar o airdrop Então o que eu vou fazer? Nós vamos esperar o rapaz Aqui Daqui a pouco, qualquer coisa, eu vou lá e busco mais uma mochila jato Ó, galera, na moral Isso aqui é muito massa, velho Ó o airdrop aqui, ó Ó que beleza Ó o airdrop aqui, ó Vamos esperar aqui, né, mano? Vamos ficar aqui parado, esperando o rapaz aparecer O cara vai aparecer, será? O cara não vai aparecer, não? Mano, aparentemente não tem ninguém aqui, né? Mas eu vou pegar esse airdrop rapidinho Que aí eu já aproveito e... E tento pegar uma arma melhorzinha Nosso loot, infelizmente, não é um dos melhores Tem alguém com nós? Não tem ninguém com nós Beleza Então com muita calma A gente joga a galinha fora Opa, rapidinha lendária Beleza Volta pra cá, galinha Volta pra cá, caramba Beleza, ó A gente pegou, mano A gente tá levando a galinha na mão Tá ótimo Tá, eu vou ter que voltar em torre stories rapidinho, rapaziada Só pra gente poder pegar mais uma mochila jato Porque infelizmente a minha mochila, como vocês estão vendo Já tá quase esgotando o combustível Ó, tem cara aqui na frente Tem cara aqui na frente O que que eu vou fazer aqui, rapaziada? Eu vou guardar minha galinha aqui nesse lugar Não, tem que ser uma sala fechada Senão ela vai fugir Olha aqui mesmo Fica aí dentro, querida Não sai daí, tá? Por favor Tu fica aí esperando Mano, ó, pelo que parece Tem cara aqui em cima Então eu vou matar ele Pegar mais uma mochila jato E tá ótimo Mano, o que que o cara tá fazendo, velho? Calma Mata ele, flecão Deu boa Eu vou levar a algizinha Eu tô sentindo Ai, mochila jato, tá ótimo Maravilha, ó Peguei a mochila jato E agora bora caçar da galinha, velho Bora recuperar nossa galinha, tá? Na verdade eu vou pegar o shieldão de 50, ó Que tem uma cura Eu vou pegar a cura aqui rapidinho Eu já vou bater ela rapidão aqui, ó Tá ótimo Estamos full shield Já matamos 6 pessoas Acredito eu que só tem mais um cara na cidade E assim que ele aparecer Estamos um pouco na fuça Onde o cara foi, será? Desde o cara não tenha se metido com a minha galinha Tá tudo certo Opa, opa, opa Opa, opa Calma, irmão Rapaz, tá lá em cima, ó Que cara agressivo Tem mais cara aqui, mano Que maravilha Tá aqui nas costinhas Ó, vai morrer, ó Eu tomo, rapaz Eu tomo Acho que é visto trabalho Cara, o que eu queria levar Seria uma arma boa pra longe Porque a única arma que eu tenho pra longe É essa algue verde E a algue verde não é o melhor item do jogo, né? Até funciona, mas não é o ideal Tá, onde que tá a galinha? Tá aqui nesse quarto Então, galinha, é o seguinte Cadê tu, minha querida? Mano, onde tá a galinha? Rapazada, vamos que vamos Bora voltar a subir Ó, o cara anda aqui na frente Ó, ele não me viu O cara não me viu, mano Vou matar ele, será? Vou ter que matar ele, mano Não me deu opção Volta pra cá, galinha Volta pra cá, galinha Pega essa arma Pega a galinha de volta Tá, show de bola Só vamos tomar cuidado aqui pra não fazer caca Pega essa arma Pega a galinha de volta Tá, show de bola E agora, bora voar de volta Vamos tentar chegar na altura máxima do jogo Ai, mano, tem mais um cara aqui na frente, ó Eu vou ter que pegar ele, turma Mano Matamos o cara, matamos o cara, matamos o cara Não, 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 não Eu morri com flakes Não, isso é fake, né? Fake, não, pera Não, não é possível É fake, né? Real, não que mude alguma coisa O fato da galinha ser roxa, mas Ela é roxa, mano Ela é roxa Ela é bonita Eu morri no meu chefe Não é Filha da mãe Cadê minha galinha? Desapareceu, velho Não tem problema Vou pegar a galinha roxa mesmo Filha da mãe, mano E a gente vai tentar chegar na altura máxima do jogo Dessa vez eu vou tentar chegar na altura máxima Ó a galinha roxa aqui, que beleza Olha a coisinha mais fofa Vamos lá, pessoal A meta agora é chegar na altura máxima Olha isso Que merda que a gente tá fazendo Se tem mais gente combustível O que me preocupa é a minha vida Que infelizmente Como vocês tão vendo A gente tá com pouca vida, velho Vou olhar agora Que técnica é essa que ele tá fazendo Que merda é essa? É só a mira cravar certinho nos caras Que a gente consegue Que a gente se garante Então, ó Bora economizar o combustível da mochila jato E vamos tentar ficar o máximo possível De tempo aqui no ar Mano What the fuck Ele é o olho Oh, calma lá Calma lá, calma lá Oh, rapaziada Tem um cara indo pegar o airdrop Tá vendo lá embaixo? O cara tá no airdrop O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar ele de surpresa, mano Se eu tivesse com uma doze E não tivesse com a alga Eu teria levantado ele Beleza, beleza, beleza Assim que... Mano, o cara vai levar um cagaço tão grande, mano O rapaz vai levar um cagaço tão grande Tem um cara lá na frente Acredito eu Que ele não tá me vendo, né? Mano, me fala, por favor Que esse cara aqui Não é o cara que Era pra estar aqui embaixo do airdrop Porque se for ele Vai me incomodar um pouco Me livrei da galinha Acho que é importante Cara, o cara aqui, o cara aqui Não me viu, não me viu, não me viu, não me viu E aí, parça, beleza? Como vai essa força? Alguezinha roxa Tá, vamos com calma, rapaziada Nossa, eu tenho 20 de vida Que agonia, cara Ai Calma, 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 calma Era o último cara vivo? Era o último cara vivo? Como assim era o último cara vivo? Até mandei um take de eu agora, hein? Mandamos muito, pô Que é isso Que partida foi essa? Olha só Como vocês viram Tem como voar de forma infinita Usando uma mochila jata E uma galinha aqui no Fortnite Sinceramente, não tava contando muito com isso Achei que ia dar ruim Mas no final das contas Deu muito bom Muito melhor do que eu tava imaginando Então é isso, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Tchau, abraço do Flakes É nóis Beijos Fui Deixa o like no vídeo, tá? E se você por acaso Não me apoiar na loja do Fortnite Aquele pedido rapidinho aqui Vem na loja do jogo Apoia o criador Escreve Flakes E clica em aceitar Tá ótimo Valeu, galera Beijão